Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Encontramos mais uma vez aqui no nosso Teose, nesse dia 13 de abril de 2020, nessa segunda-feira da oitava de Páscoa. Esse dia 13 de abril é uma data muito significativa para mim. O ano passado eu fiz um retiro chamado Deserto na Cidade. Nós fizemos esse ano online, mas não é a mesma coisa. E depois do ano passado, depois desse dia 13 de abril, uma data que eu vou guardar para sempre, a minha vida ela deu uma mudada muito grande. Foi o tempo que eu conheci a missa tridentina. Foi o tempo que, alguns meses depois, eu sofri muito por causa de pessoas ao meu redor que começaram a sofrer muito. E eu tive que dar, talvez, uma resposta muito grande na minha fé, através da oração. A minha vida de oração tomou outro rumo através desse retiro e através do sofrimento das pessoas que eu amo, que estavam do meu lado. E essa data é uma data muito especial. Uma data onde eu trago no meu coração e peço ao Senhor que mantenha isso na minha vida. Talvez, ao longo da tua vida, você tenha muitas datas também, né? Que marcam a tua conversão, que marcam uma nova visão, segundo você mesmo, os fatos e a igreja. O evangelho de hoje, dessa oitava de Mateus, capítulo 28, versículo de 8 a 15. E é muito interessante, porque eu poderia muito bem falar aqui da alegria, né? Poderia falar aqui das mulheres que correram depressa para o sepulcro. Poderia falar aqui do medo, que Jesus Cristo encontra as mulheres e fala para não ter medo, para não chorar. Mas, aqui no final do evangelho de hoje, há um fato muito interessante. Versículo 12, 13, 14 e 15 também, que os soldados que estavam guardando o sepulcro, eles se depararam com o sepulcro vazio ali. Os guardas que foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes que o sepulcro estava vazio. E aí os sumos sacerdotes se reuniram com os osseãos e deram aos soldados uma grande soma de dinheiro, dizendo, dizer que os discípulos dele foram, durante a noite, roubaram o corpo enquanto vós dormieis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Uma mentira. Uma mentira. Uma sabotagem. E a gente vê isso ao longo de toda a história. De toda a história da humanidade. Existem muitas sabotagens. Eu estou lendo um livro sobre o Vaticano II, do Michael Davids, onde ele conta o tanto de sabotagem dos mordenistas, dos progressistas ao longo do Vaticano II, que implantaram o seu querer. E aí deu no que deu aí toda a nossa igreja. Aqui na Europa, por exemplo, uma igreja vazia, com os bancos vazios, com uma missa quase que protestante, com rito protestante, onde o resultado e o fruto é de uma sabotagem muito grande. E não é só ao longo da história da igreja. A sabotagem existe no âmbito da política, que não dá para você confiar em mais ninguém. A sabotagem na economia, a sabotagem com as pessoas, é cada um querendo comer o outro vivo, um pisando na cabeça do outro, aonde que dá para fazer tudo em nome do poder, do dinheiro, de ter e de sair em vantagem. Os sumos sacerdotes queriam sair em vantagem. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, só que espalhar uma mentira, espalhar um boato, é melhor para quê? Para eles saírem por cima, para eles saírem vitoriosos. Os grandes mentirosos são também os grandes perdedores, na realidade, disso tudo que nós estamos vendo aí ao longo da nossa vida e ao longo de toda a história. Não é muito difícil nós encontrarmos ao longo da nossa vida sabotagem. Sabotagem, intriga, mentira, são os grandes perdedores desse século, são os grandes perdedores desta linhagem maligna que o povo hoje não consegue entender por que existe isso na igreja, por que existe tanta sabotagem, aonde que hoje cada um segue os seus interesses e não a verdade. Quando Pilatos pergunta, lá no Palácio do Governador, ao longo da Semana Santa, o que é a verdade? Mas parece que nós estamos cercados do mal, parece que nós estamos cercados de homens maus. E olha, eu digo para você uma coisa com toda certeza, parece que nós estamos cercados do mal, mas os homens maus, a sabotagem má desse século, também eles são mal perdedores. Parece que nós estamos saindo perdendo, parece que o boato se espalhou, que o corpo foi roubado, e a igreja continua viva, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e espero que você também não caia no boato, na safadeza, na malandragem, na vigarice dos mentirosos deste mundo. E como nós podemos então discernir isso? Procure a verdade, como Edith Stein, numa noite, lê o livro de Santa Teresa de Ávila, lê o catecismo da igreja, procurando a verdade, que você também, nesse tempo da ressurreição, você procura a verdade. Não acredite nos boatos dos homens maus, porque os homens maus, são maus perdedores. Pela intercessão de São Xabel de Magluf, São Padre Pio de Peltrautina, Santa Teresinha do Menino Jesus, Deus Todo-Poderoso, vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escolheste-nos, Senhor, nós tão fracos, nós tão lentos, mas quiseste-nos assim, quiseste-nos pra Ti. Somos gratos, ó Jesus, por amor tão perfeito, mesmo nas quedas, Tu estavas de novo a nos erguer, e a cada passo recordamos, tudo o que fizeste em nós, Tu nos amaste sem merecermos, estendeste a Tua mão, queremos correr ao Teu encontro, arrasta-nos, Senhor, em fama-nos, Senhor, queremos correr ao Teu encontro, arrasta-nos, Senhor, em fama-nos, de amor, e a cada passo recordamos, tudo o que fizeste em nós, Tu nos amaste sem merecermos, estendeste a Tua mão, queremos correr ao Teu encontro, arrasta-nos, Senhor, em fama-nos, Senhor, queremos correr ao Teu encontro, arrasta-nos, Senhor, em fama-nos, de amor, amoso, avión... . . . . Obrigado.